O Brasil é um país muito competitivo no agronegócio e na produção animal. Esse tipo de economia requer uma atenção especial no que diz respeito à geração de resíduos. Os resíduos precisam ter uma destinação correta para que não sejam um impacto ao meio ambiente. Para resolver esse tipo de problema, nós podemos pensar em aplicar a produção de biogás. A geração de biogás pode minimizar essa questão, aonde se pode fazer uma geração de energia a partir dos resíduos. Quando as bactérias decompõem a matéria orgânica, elas liberam um conjunto de gases e esses gases podem ser capturados e purificados, como por exemplo o metano. Ele é altamente energético e é capaz de gerar ou energia elétrica, que pode ser usada na propriedade, ou energia combustível. Dessa maneira, a gente tem então uma aplicação duplamente vantagiosa, que é a eliminação dos resíduos e também a produção de uma energia. O biogás é um tema que será discutido num evento que nós teremos aqui dia 29 de março, chamado Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Esse evento é organizado por três instituições, a Universidade de Caxias do Sul, a Cibiogás do Paraná e a Embrapa Suínos e Aves de Santa Catarina. Nós teremos quatro dias para poder discutir os conhecimentos gerados a respeito do biogás, aonde palestrantes irão mostrar as suas expertise no tema. Também teremos cases de sucesso, aonde se mostra a aplicação do biogás. E ainda nós teremos a indústria que produz suprimentos para o biogás, mostrando os seus produtos em vídeos e também os seus serviços. Ela é uma ótima oportunidade para o produtor rural se enxergar no evento e perceber as novas formas de investimento que esse setor pode oportunizar. Pensando na qualificação dos produtores envolvidos com a atividade leiteira, A EMATER, através do Escritório Regional de Frederico Westphalen, realizará no dia 24 de março o primeiro dia de campo virtual sobre bovinocultura de leite. O evento será transmitido através do YouTube oficial da EMATER e está aberto para a participação de produtores rurais, técnicos e profissionais que trabalham com a área de bovinocultura de leite. Entre as temáticas que serão apresentadas durante a atividade, destacam-se a ergonomia dos trabalhadores, bem-estar animal, uso de homeopatia na produção de leite e defesa sanitária animal. Interessados em participar do evento, acompanhem a EMATER nas mídias sociais ou entrem em contato com a equipe da EMATER do seu município. E agora mais um exemplo de mulher agricultora, dona de casa, mãe, artesã e voluntária. A Classy, desde sua infância, vive do agro. Ela é um exemplo de liderança comunitária que marca a presença em diversos setores, faz do artesanato o seu hobby e produz queijo para agregar renda. Eu sempre morei aqui na minha comunidade, nasci aqui, sempre fiquei nessa comunidade, me casei com o filho do São Pavarão, tenho dois filhos, o Fábio e a Vanessa. O Fábio está aqui em casa e a Vanessa está na Irlanda já faz cinco anos. E vamos levando, né? Com muitas saudades dela também, porque não deu para vir para cá. A gente fica com muita saudade, mas a gente fica feliz que ela está bem, né? E não mais, eu trabalhei para a agricultura, sempre morei aqui. E faço meus serviços de casa, tenho minhas vacas de leite, faço queijo e serviço de casa. E convido para os diaristas também, que a gente tem bastante cultura, né? Então tem que ter sempre bastante gente, né? Então, quando tem equipe que tem que ficar, então tem que fazer almoço, tem que fazer comida, né? Então, isso faz muitos anos que eu trabalhei com isso, já faz muito, muito, muito tempo. Nem me lembro quantos anos, acho que há mais de 20 anos que eu faço comida para os diaristas. Então, faz parte, né? E depois, eu gosto muito de morar aqui, sempre gostei, cuidar do jardim, cuidar da casa. Cuidar das minhas vacas de leite, fazer o queijo. Fazer o queijo também há mais de 40 anos que eu sempre lido com vaca de leite também. E é uma coisa que eu gosto. Eu sempre me acostumei, na verdade. E também, quando que eu termino, que tenho um minuto de tempo, daí eu faço artesanato, que é uma coisa que eu amo muito. E me faz muito bem, porque eu adoro. E eu sempre gostei de trabalhar nisso e ainda pretendo continuar sempre, porque é uma coisa que me faz bem. E eu levanto sempre lá para as 5h30 da manhã, tomo chimarrão, depois começo a ir atrás das vacas, fazer o serviço da casa. E passo o dia assim, sempre trabalhando com minhas coisas de casa. E o que tenho que fazer, ajudar o marido, ajudar o filho, cuidar da sogra também, que ela está quase com 92 anos, então tenho que acompanhar ela também. E é isso aí. E sou ministra há 24 anos já também na comunidade, uma coisa que eu gosto muito, de ajudar a comunidade. e na liturgia, ministra, e tudo mais isso. Sou zeladora da capelinha também, tenho grupo de mulheres na comunidade também. Então, são todas as coisas que fazem parte da minha vida. E que eu gosto muito de trabalhar com isso. Porque, de um lado, eu me acostumei, né? A vida inteira fiquei aqui. Então, eu amo esse lugar, eu amo o interior, eu gosto muito de ficar aqui. Eu sou classique. A pesca artesanal garante a sobrevivência de milhares de pescadores da costa brasileira. Porém, a degradação ambiental, a pesca industrial e a pressão urbana estão afetando o modo de vida e o trabalho dos pescadores. Nossa equipe foi até Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul, acompanhar de perto os esforços dos pescadores artesanais para se manter na atividade e progredir financeiramente. Os pescadores profissionais artesanais são um dos públicos atendidos pela Emater em 49 municípios do Rio Grande do Sul desde 2001. No estado, a Emater atende a cerca de 2.500 famílias de pescadores artesanais. Dentre as suas ações estão a garantia, documentação, acesso a políticas públicas, incentivo à participação em associações e organizações e ainda a construção de políticas públicas que auxiliem e respeitem o seu modo de vida e garantam a sua sobrevivência. Arroio do Sal, um dos municípios do litoral norte do estado, tem sua origem histórica na pesca. O sal não vinha do nordeste porque os militares americanos estavam lá e aí toda a região começou a vir para Arroio do Sal, vinham buscar o peixe no mar e aí usavam a água do mar para a extração do sal. Então surgiu o nome de Arroio do Sal, que está intimamente ligado com a pesca artesanal desde o século passado. Atualmente, mais de 60 famílias continuam vivendo desta atividade no município. Por isso, desde 2006, a Emater tem auxiliado os pescadores no resgate das suas histórias e gastronomia, com financiamentos. Em 2008, a gente veio para cá e a gente começou a focar naquele ano já na festa do pescador. Em 2009, nós já tivemos a felicidade de ampliar a nossa festa e a gente resgatou essa história de Arroio do Sal. Os pescadores que vinham de outras comunidades, traziam então da região colonial o aipim, que era servido, então, mediam a tainha assada com aipim e com limão e decoraram então com alface e tomate. Nós temos ainda, com carteira de pesca no Ministério, em torno de 68 pescadores. Praticamente todos são atendidos de uma forma ou de outra, ou através de documentação, ou através de financiar o documento bancário. Nós já financiamos bote, motor, barco para a lagoa. A gente repassou 20 kits de pesca, dessa pesca de mar. O kit completinho, então, para 20 pescadores no ano de 2015. Freezer, balança, caixa térmica, computadores, tanto para agricultores como para pescadores, a gente repassou através do FEAPER. A família de Valdecir Franceschetto foi uma das que fez financiamento e conseguiu melhorar as condições de vida. O dinheiro foi utilizado para estruturar, neste ano, uma agroindústria, que permite processar o pescado. A gente fez um financiamento com o Banco do Brasil, um valor aproximado de R$ 80 mil. E depois foi um FEAPER também, que a gente tem que comprar a máquina de gelo. E esse dinheiro do Banco do Brasil, para que vocês usaram? Isso foi feito para reforma, compra de freezer, para o ar-condicionado também, todo equipamento para a agroindústria. E ali, se não tivesse isso, jamais a gente conseguiria fazer isso. Isso com certeza. Ele procurou este caminho porque antes só tinha a possibilidade de comercializar seu pescado in natura, com um pequeno valor agregado, o que limitava a quantidade vendida. A minha agroindústria começou praticamente há uns dois anos, intermédio do Celso e a Cláudia. Foi dali que a gente começou. E o Ricardo agora que está praticamente me dando assessoria também, para a partilha deles aí. Graças ao IMATER, porque a IMATER praticamente para mim é a esperma que me ajuda. Agora, eles estão adequados ao sistema de inspeção municipal e podem vender formalmente no município. Nós acompanhamos desde o projeto, desde o registro dos produtos, a questão do licenciamento ambiental, então tem a questão de rotulagem, então tem toda uma questão que foi acompanhada e agora as inspeções periódicas para acompanhar o trabalho deles, que está sendo excelente. A gente está tendo uma resposta muito boa, inclusive, dos consumidores e principalmente da família. E futuramente, o ano que vem, próximo ano, a gente tem a pretensão de disponibilizar o SUSAF também para eles. E depois da legalização, as vendas só cresceram. Tanto que eles estão entregando para a alimentação escolar e para o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos. Somente pelo PAA recebem o peixe que ele pesca 90 famílias em vulnerabilidade social. A gente pretende dar seguimento nessa parte da pesca, da agroindústria, e está sempre evoluindo para cada vez que está se adequando mais a essa parte aí da saúde. Esses alimentos que a gente recebe é muito bom, que contribuem na nossa renda familiar e é tudo de boa qualidade. Todo mês que a gente recebe é tudo alimentos variados. Muito bom o peixe, bem grande, bem boa, fresquinhos. E você sabia que é de um pescador aqui, de arroz de sal mesmo? Pela palestra que eles falam, eles nos comunicam. Cada vez que nós viemos, eles falam que todas as frutas e verduras que vêm é da região. São dos nossos fornecedores da cidade, do litoral. E os peixes, eles comunicaram que era daqui do litoral também. Além do acesso a novos mercados para pesca, a EMATER também se preocupa com o ordenamento pesqueiro, com a demarcação de áreas de pesca e surf e com volumes cada vez menores de pescado que chegam às redes em função da poluição, do impacto da pesca industrial e da pressão urbana. A família Francisquetto, há mais de 25 anos, vive da pesca e viu a situação se modificando com o passar dos anos. Na época aqui, era fartura de peixe, porque a gente chegava até a tirar a areia da água, porque não tinha como armazenar esse peixe todo. Era muito bom de peixe. E depois de tempos aqui, cada vez vem diminuindo, por causa desses arrastos, desses barcos que fizeram aí. Se iniciou praticamente todo o trabalho junto ao município, a questão, por exemplo, de espaços, surf e pesca. A Associação de Surfistas do Rio Grande do Sul queria uma área. E aí, dentro dessa área, a gente fez uma negociação entre alguns pescadores, conseguiu um espaço para eles para um lado ou para o outro. E localizamos todos os cabos de arroz de sal no GPS, entregamos isso para o Ministério Público, para qualquer conflito que tivesse, seria comparado, então, à localização. E aí, todos os nossos pescadores estão situados em região para pesca mesmo. E o surfista tem, então, 2.300 metros aqui, próximo ao centro da cidade, tranquilamente, para usar o ano todo. E preservação do meio ambiente e da pesca também faz parte do trabalho na Escola Estadual Professor Ditt. Hoje a gente está fazendo uma coleta de resíduos, de lixo, na verdade, para a gente promover através da disciplina de ciências, que eu dou aula, a gente faz essa questão da educação ambiental com os alunos, que ao mesmo tempo a gente consegue atuar na limpeza da orla, da praia, e ao mesmo tempo isso está veiculado à proposta didático-pedagógica da escola, que a gente pega esses resíduos, que são descartados aí na orla, a gente coleta para montagem de maquete, em sala de aula, para confeccionar algum tipo de artesanato com os alunos, então é interessante que ao mesmo tempo eles atuam em duas coisas importantes hoje em dia, auxilia no conhecimento deles, em sala de aula, e também nessa questão ambiental, que é muito importante. No próximo bloco, na receita da semana, como fazer o aproveitamento total do pescado, com uma receita de filé de tainha, acompanhado de farofa de ovas. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti